Julião Cardoso na área e esse é seu novo canal de reaction, o seu novo canal de reação no YouTube Brasil. Vamos lá, muitos pedidos e atendendo. Vamos lá, Coruja BC1 Modo F. Mano, muita gente pediu esse som, confesso que eu não acompanho muito Coruja não, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que é que tem aqui nesse som do Coruja. Fone no ouvido e play. Porra, laboratório fantasma, mano. Produtor aí do nosso grande MC, da. Me chamem de Latra Space, o foda que deixou esses caras pálidas na cadeira de roda. Eu me incomodo, porque dizer a verdade comoda. Planta o zibo, envolve carbonato de sódio. O BC é o Cruja, BC1, Zika, filho de pai negão. Que culte reações, análise, análise de um reação. Contra a maré já subi, forte o bimbaçu e agora toda cena sabe que existe rap em Bauru. Amigo na pista igual Land Rover, enquanto dou risada desses histéricos de internet. Playboys que pensam que são tech-over. Então, nesse take-over, nas linhas eu reencaro o hétero. Subo degrau por degrau da escana, esse elevador elevando o nível do jogo e também da sua própria dor. Nasci e em 94 morou, pois se fosse em 97 diria o Bach que voltou. Olhe mais pra cima, por favor. Pois quem só olha pra views é cego. Se passa a esfumar, o crack da fama tão igual o porco na lama, tendo overdose de ego. Sério que eu tava morto pro rap? Levei isso como piada. Esqueceram que eu sou uma ave no rap. Agora esses cusão tão tudo com medo de amar penada. Bato o buchado do Flotter, pareço um jipe. Analista do canal, turco, chamam de ego trip. Cês reclamam igual ao raio, eu sou leão, me igual lipo. Animais, divisão noturna, me alimenta e declive mais. Coruja não é preto, é branco do cabelo ruim. O neto é preconceito há mais de quentos anos assim. Te mato sem aço, sem canto. Rafaão Latim. Não monte, mostra a velanina no meu sangue. Comi o convite pra ir mais bom bebe, calma a família. Eu odeio Trump, eu não odeio trash. Meus nesses são línguas no grelho, fica em paz. Ainda não percebeu, mas o beat tá tendo orgasmo. Matam tu fãs que ficaram o ar fodido no som do consolo. Depois que eu encarnei Moisés, junto eu descerro de ouro. Crianças, cês não são o Sugg Night. Só porque sugam com o canudo, quase um branco na night. Sem remorso dos flow, que dispara pra derrubar o coração da Z gelada. Eu chamo de bipolar. Rafa sendo infantil, tá precisando de babá. Mas hoje não, no meu pauta eu tiro a sua boca de lá. Preguiçosa igual o Jamie 1, não tem prédio no prato. Com tanga frouxa, aqui no CEP eles põem tanga mandado. Sou coruja, nessa corrida de rato. Mande um Walter sem jazz pra lucrar com o contrato. Isso é o que eles querem. Botar o rap numa cruz, matar pra detrubar a história. Igual Roma fez com Jesus. Que era negro do cabelo crespo, igual meus azedrais. Porém é um Cristo de olho azul, para a indústria render bem mais. Eu dou um bolo na tua vida, pivete. E o máximo que cê faz é xingar muito na internet. MC que MC tem que explorar o limite. E o ministério do bom senso disse, bebê não digita. Tô com os pés no chão igual capoeirista. Mirando um espaço igual o astronauta. Minha autoestima é equivalente, dólar quinta em termos. De crise consegue se manter em alta. Fiz meu álbum visando o futuro. Pra dar de presente pros meus ouvintes. Caso cês não entendam, acima agora. Esperem mais três anos, pois fiz pensando em 2020. Música Foda, velho. Música 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 Eu não sou o meu rapper Lavei minha mão com alco e detergente, amolei o bisturi Operação perfeita, tirei o hip-hop da UTI Comprei camisinha, GG e ressurgi Com os versos que bota no c**o do rap, os games sem cuspir Eu tenho meu duro, eles tomaram igual a Udré Rainha, Eric, Abadu, foda-se E que a zaleia, nós com dinheiro é conquista, eles com dinheiro é mesada, nós é Meio de favela, eles cosplay de quebrada, chave, gol, gol, quadrada, atropelo, flow saturado E transforma o papéis com inscrito e papéis com peixe estampado Caio do alto igual fone, é depois doutor, o fim da dinastia César, gueto de volta pro trono Rouba o teu sono igual coca, o café de vossos do piano Só vem de ré, eu chego na sola sem dó, foda-se, tô Eu sou o Machado de Xangô, no dia dos nossos, o profeta das ruas voltou Tá aí, mano, Coruja BC1, modo F, mano Porra, som foda, mano, som foda Ele, da produtora Laboratório Fantasma da Emicida, né Mano, foda, véi, foda Só botar alguns pontos aqui que eu consegui, que me impactou na música, né Como eu sempre digo, rap, né, mano, é ouvir várias e várias e várias vezes E nós vamos percebendo rimas que não nos impactou na primeira vez, não na segunda vez E a gente vai entendendo o sentido da coisa a partir que a gente vai ouvindo mais e mais Mas nesse meu primeiro impacto aqui, o primeiro contato com a música do Coruja Foda também, essa música muito foda, mas assim Foi quando ele falou, nasci em 94 Só pra descontrair, mano, me senti velho pra caralho, velho Moleque da Ação em 94, 94, eu lembro da Copa do Mundo em 94, mano Bebeto e Romário no ataque Brasil campeão na Copa dos Estados Unidos, caralho, mano Vocês aí que são de 94 em diante, porra, mano Me senti velho pra caralho agora Né, beleza, agora achei muito foda também Um trocadilho de palavras que ele fez ali Que me marcou também que eu consegui captar daqui É, eu sou, eu gosto do trap, não do trump, né Muito bom, joguinho de palavras legal E outra, quando ele fala, ah, você é branco Mas ele cita, eu sou branco do cabelo ruim Entendeu? E ele pegou e citou alguma coisa Que os caras querem colocar o rap numa cruz Né, como fez a comparação de Jesus de olhos azuis Ele quer dizer que muita gente acha que no rap só tem que ter Os caras morenos, né, os caras negros Do, 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 negão mesmo, pai e tal Se for o cara da pele mais clara, não pode curtir, não pode cantar rap Ele quis dizer isso, né, velho, então tão crucificando também A molecada da pele clara que tá no rap Eu mais ou menos entendi isso Depois vocês me corrigem aí se eu tiver errado Se vocês não concordam com a minha ideia E outra que eu achei legal dele, outra ideia que ele deu aí, mano Foi que ele citou os cosplay de quebrada, mano Porra, velho, tão uma molecada aí que os cosplay de quebrada Gostei, mano, vou usar essa expressão Porra, acho que porque tu curte rap tem que andar fantasiado, né, velho E tal Como diz o Rael numa canção dele também Eles acham que o rap é só usar uns panos muito loucos E ter um belo codinome Não é isso, velho O movimento hip hop é muito além disso A sua essência é muito além disso A gente sabe disso, né E os caras tem projetos sociais aí nas quebradas e tal Todo mundo conhece Então, mano, achei legal também ele dizer isso Mas não é só no rap não No rock, no reggae Tem outros cosplay aí, né, de quebrada, mano Os caras que acham que tem que andar fantasiado Pra participar do movimento E não é assim que funciona Beleza? Mas gostei pra caralho, mano Vou ouvir mais vezes Essa vai pro meu celular Essa vai pra minha playlist Mano, o bom de canal de reaction é isso, velho A gente acaba descobrindo muita coisa boa Ficando fã Vou acompanhar o Coruja de perto agora Assim que ele lançar outro vídeo no canal dele Já vou fazer a reação aqui, tá bom? Esse é o Julião Cardoso Esse não Eu sou o Julião Cardoso E esse é seu novo canal de reaction no YouTube Brasil Aqui a gente reage a tudo A rap, a funk, youtubers, enfim Se inscreva no canal Compartilha, me dá aquela força Deixa seu like aí Tamo junto, é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau